Este programa tem o apoio de Melos Construction Antes da obra, venha confiança Com a GRW Personalized na Ilha Graciosa O seu desejo é uma ordem Em Santa Cruz, no Guadalupe Em São Mateus e na Luz Festas da Graciosa A festa é sua Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Festas da Graciosa O meu nome é Tiago Correia, comecei por um enorme prazer Para levar até si as festas da nossa ilha Hoje, eu estou aqui, um bocadinho sozito Porque o vestido está a fazer de cameraman Numa altura em que muitas pessoas vão chegando aqui Aqui ao Largo, Padre Simões Borges E ao pé da Igreja de Nossa Senhora do Guadalupe É uma festa enorme Porque também é a festa que antecede ao Senhor Santo Cristo Portanto, nesta altura já se vê muitos imigrantes E muita gente aqui na Ilha Branca dos Açores A nossa Ilha Graciosa Aqui com um bocadinho de vento, ainda bem Porque o dia esteve realmente de calor imenso Ainda está, mas este frescozinho sempre vai ajudar com certeza às pessoas Este ano, a procissão vai até Pelo caminho da Igreja Vai até, quem não conhece, vai ali até Contra Santa Cruz Até às covas, mais ou menos Um bocadinho antes Depois, também é preciso referir Porquê que eu disse este ano? Porque esta festa tem uma particularidade É que existem três lugares distintos Para onde a procissão vai Portanto, um ano é para as Almas Outro ano para o Pontal Que é exatamente, portanto, por aqui Por este caminho acima E as Almas é por trás onde está a máquina de filmar E para o caminho da Igreja O ano passado, salvo erro, foi para as Almas Portanto, para o ano, será com certeza para o Pontal Mas também existe outra procissão Que é a procissão do Sr. Santo Isidro Que vai ali até o caminho das Corelas E que depois volta para trás Mas essa procissão, salvo erro, é à segunda-feira Não é assim? É à segunda-feira Este ano, as festas do Sr. de Guadalupe Tiveram, bem, uma enchente de touradas, por exemplo Teve na quinta-feira Não, teve na sexta-feira Assim aqui é No sábado E agora terça-feira outra vez Portanto, é sempre festa de taurina também Vocês já devem ter visto os vídeos Que estão a ser feitos Como sempre, a festa brava é feita pelo Astíris e pelo Hélder E portanto, é continuarem a ver Já temos as duas touradas à corda A de sexta e a de sábado E na próxima terça O Astíris e o Hélder Lá estarão Aqui estarão também novamente no Guadalupe Para filmar a última tourada à corda Que vai anteceder a festa do Sr. Santo Cristo Mas isso depois nós falamos Para já, para já Vamos até à missa Um bocadinho, leiam lá a mirésito Ver o que é que se passou E depois, depois vamos às entrevistas Até já Nós que somos crismados Nós que somos cristãos Desta única Igreja de Deus Temos uma responsabilidade maior De viver e testemunhar a nossa fé Eu acho muito engraçado Quando as pessoas às vezes me dizem Sr. Pablo, eu tenho tudo Eu fiz tudo E às vezes mostro-lhe um catetema Batismo, querido Isto não é um Dalardão de com decorações Isto não é para se viver Na vida de paradinha E comprometido Na nossa comunidade de fé Ou então não serve para nada Pensam que Noutra vida Vão apresentar a cartina A São Pedro As coisas não funcionam assim Temos de identificar A nossa vida E o nosso viver Com a fé que nós dizemos Possuir À medida que as Igrejas Se esvaziam por toda a Europa E Portugal, não é exceção Aumentam As perdidações da Roma Aumentam As perdidações À Colónia Aumentam As perdidações A Lourdes Aumentam As perdidações E aumentam As perdidações A Fátima É que eu tenho que perguntar Que raio de fé É esta Desta gente Antigamente Dizia-se É a fé que nos salva Não é o Paulo Abarca Porque Após a recorreria Às delíquias Antigamente Eu tinha muita questão Das delíquias Estou lá Acho que podia ter Delíquias em casa E pagavam delíquias A peso de ouro E quase que Se entendia Que se ganhava o céu Quando os mais Delíquias Estivessem em casa Hoje em dia É esta Poderia desenfriar Às determinações Aos lugares santos Mas a vida das pessoas Quando nós vemos O seu dia a dia Não tem nada a ver Com Deus Não tem nada a ver Com a Igreja É exatamente o oposto Daquilo que eles procuram Nesses lugares De primeira nação Chegamos à conclusão De que Fora Da comunidade Que estamos Chamo sempre A atenção De que Há uma dupla Dimensão da fé Há a fé Privada Que nós celebramos Com os próprios Nas nossas orações Nas nossas promoções Mas há uma dimensão Comunitária Da fé Que é essa Que nós estamos a celebrar Aqui hoje Uns com os outros Aqui reunidos E esta dimensão Comunitária da fé Vai ter o seguimento Necessário Na posição Que é o índice Proclamar lá fora Além das paredes Da Igreja A nossa fé Publicamente As posições Não são Para passear Santos Não são Para mostrar A boca nova E para dizer Adeus A este A aquele E ao outro As posições Dão um testemunho Público Da fé Que se dá É esta a razão Primeira Pela qual Nós fazemos Posições É para isso Tudo mais É opcional Tudo mais Não importa As determinações Que as pessoas Fazem Até para um lugar Têm o mesmo valor Das posições Que nós fazemos Neste dia Que vivos É a fé Que nos move E é Uma expressão Pública Da nossa fé Quando nós Caminhamos Até a inclinação Por algum lugar Outra coisa Que não podemos Deixar esquecido Neste Evangelho De hoje Esta dimensão De conhecer Ou não De conhecer A vontade De Deus Aquele que a conhece E que não A cumpre Levará Muitas Vergastadas Este Evangelho É De um bem Com sentido Que promete Também Para muita gente E numa segunda parte Diz Aquele que fez Ações Que mereçam Vergastar Qual é O vizinho De Deus Esse levará Apenas Algumas Porque desconhecia Como é que sabia Como comportar Ou corresponder Para com O amor De Deus Mas este Evangelho Que vinha dizendo A quem muito foi dado Muito será Deixir A quem muito foi confiado Mais se impedirá Isto é uma tarefa Tremenda Que nos Fomos Não só O caminho De levar Muitas Vergastadas Mas faz Nos Poder Ora bem Depois da missa Cá estamos nós Realmente Para fazermos As entrevistas As indispensáveis Entrevistas A algumas pessoas Que aqui estão Aqui neste largo 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 Padre Simões Borges Vamos para cá Vamos falar com Alguns dos Senhores Que por aqui andam Porque a gente faz Sempre em entrevistas Muito ega senhoras Hoje nós vamos Apenhamos aqui Algum senhor Vai falar aqui Com este senhor Que aqui está Olá boa tarde Já vem para aqui Olá está tudo bem Tudo mais ou menos Como é que se chama? José Silva José Silva Natural das caldeiras Da Ribeirinha Da Ribeirinha Está cá de férias? Férias é Por quanto tempo? Cinco semanas Ah pá Então é muito bom Não me diga Que está quase no fim Não Está no início Está no início Ah está bem Vem então aqui Às festas de senhores Do Guadaluco Do Guadaluco E depois Vou aproveitar Vou aproveitar tudo Diga uma coisa Vem Costuma cá vir todos os anos? Não não De dois em dois Três em três Mais ou menos Pronto Depende do cacau Do cacau De fora De onde é que é? De fora Do Canadá Sim De fora do Canadá Mais concretamente De que zona? Cambridge Cambridge Ontario Ora bem Um grande abraço Para quem nos vê E já agora Aproveito de uma mensagem Para quem nos vê Olha aproveito De largar uma mensagem Para Manuel Pereira Natural da Relva São Miguel E um outro Manuel Manuel Não sei o que O Manuel Ele sabe quem é O Manuel Tu sabes quem é Ele sabe quem é O último nome dele Nasceu Muito bem Zé Olha a contribuição De umas boas férias Para si E divirta-se Obrigado 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 Nós vamos prosseguir Obrigado a José Vamos prosseguir Vamos falar com alguns senhores Que por aqui estão Vamos falar com alguns senhores Que aqui está muito bem Aqui há sombra Boa tarde Boa tarde Como é que se chama? Manuel Espínola É de onde Sou aqui do Guadalupe mesmo Aqui mesmo Do centro do Guadalupe? Sou Ah muito bem Então já está mais que habituado a ver esta festa Já há muitos anos Diga uma coisa Em comparação com outros anos A festa está melhor ou está pior? Bem Hoje é o primeiro dia que venho Na Vivicata Estou na terceira Está na terceira Sim Mas olhando Para aquilo que já viu Quando era mais pequenino Há sempre diferenças Há sempre diferenças O que é que se recorda mais Quando era miúdo? Quando vinha aqui para as festas O que é que se recorda? Olha Do convívio entre as pessoas Ah Havia convívio bastante Ora bem Uma mensagem para quem nos está a ver? Como? Uma mensagem para quem nos vê? Olha Muita saúde para todos E a senhora do Guadalupe os ajude E boas festas Igualmente Para si também A continuação das boas festas Vamos prosseguir E agora vamos aqui Para o O adro da igreja Onde estão Várias pessoas Como sempre Bem sentadas À espera também Que a procissão Se inicie E que E que depois Obviamente Vão ver primeiro O desfile Das filharmónicas E depois a procissão Assim aqui é Mas antes Eu fico por aqui O Aristides É que vai estar do outro lado E começou o desfile Das filharmónicas Aqui no Guadalupe Fecha a nossa senhora De Guadalupe A primeira filharmónica A desfilhar É a filharmónica União para a Enf O desfile Deu O desfile O desfile Música 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 A segunda filha harmónica é a desfilhar, a filha harmónica é recreio dos artistas de Santa Cruz da Graciosa. Música 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 A terceira filha harmónica é a filha harmónica, a desfilhar aqui no Guadalupe, é a filha harmónica União Popular Luzense. Música 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 E a quarta filha harmónica é a desfilhar aqui no Guadalupe, a filha harmónica da casa filha harmónica do progresso Guadalupe, é o Guadalupe, é o Guadalupe, é o Guadalupe. Amém. 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 Tudo bem. Amém. Amém. Há algum tempo aqui na Graça? Já, já há dois meses. Está quase a acabar. É só até o final de agosto. Estou só o mesmo para que elas acabem. Ah, não me digam uma coisa. Depois o senhor quando estiver lá, quer voltar para trás. É sempre assim. É verdade, é? É sempre assim, meu amigo João. Uma mensagem para quem nos está a ver. Como? Uma mensagem para quem nos vê. Para a sua família, para os seus amigos. Olha, uma mensagem para a minha família. Saúde e paz, não é? É os... não, meus pais já... Não, estou a dizer saúde e paz. Saúde e paz. Mas a maior força está no Canadá. Portanto, um grande abraço para eles. É um abraço grande. Ora bem, muito obrigado a João. E boas férias, está bem? Muito obrigado. Ora, vamos falar com esta senhora que aqui está... Olha, está aqui este rapaz que está lá bem. A gente já vai com ele. Já vamos falar com ele. Já vamos. Daqui a bocadinho, daqui a bocadinho, daqui a bocadinho. Ora, vamos estar com esta senhora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Na altura em que os cintos tocam. Minha amiga, também está cá de férias? Estou, estou bem bem. É sem mulher. É. Ora bem, e digam uma coisa. Que chamam cá de todos os anos? Ah, mas nunca, nesses 17 anos, nunca foi sempre por 3 meses. Agora que é por 3 meses? Há 17, desde que ele reformou. Ah, felizmente. Ah, então desde há 17 anos que vem cá, vem por 3 meses? Sim. Ah, isso é que é bom. Nenhuma coisa, e está a gostar? Estou um pouco, porque ele anda na queia às forças, está doente. Está doentinho. Ah, mas vem a da cabecinha. Já, mas... Ora bem, isso tem... É dar sopas de pão e água que aquilo vai. Uma mensagem para quem está a ver? Olha, que estejam todos bem, que tenham muita saúde, e quando puderem, venham cá, que isto é muito bom. Ah, ora bem. E quando a minha amiga for para lá, já sabe que ela vai querer vir para cá. É uma chance. Bom dia, é marcar as férias para o ano. É, tem que se marcar logo para o ano. Ora, a continuação de umas boas férias, está bem? Muito obrigada. Ora bem, nós agora vamos falar com mais algumas pessoas que aqui estão. Eu estou quase a dar um espirro, mas lá ver se não vai ser enquanto estou a fazer entrevista. Vamos falar com esta senhora que está aqui muito bem sentadinha. Olá, boa tarde, minha amiga. Eu estou muito cansada. Não me diga uma coisa dessas. Está aí sentada. Estava dentro da igreja, mas estava muito calor a ouvir dizer. Estava muito calor. O meu colega Arxin já que esteve lá dentro a filmar e estava muito calor. Minha amiga, está cá de férias? Estou, sim. E de onde é que veio? Do Canadá. Do Canadá. Muita gente do Canadá. Este ano há muita gente mais do Canadá que da América. E de onde é que veio? De que zona? De Kitchener. De Kitchener. Muito bem. E tem lá muita família? Tenho os meus filhos, os meus netos. Os filhotes e os netos. E minha amiga, há quanto tempo é que já está aqui? Quanto tempo é que veio, aliás? Eu vim por três meses. Então já está, também na sua reformazita. Oh, já. Já é tempo para descansar. Iam? Exatamente. Há quantos anos é que está a viver no Canadá? Eu? Sim. Quarenta. Quarenta anos. É mais anos do Canadá que na América. Na Graciosa. Não é? Digo uma coisa. Agora é sempre mais difícil, porque já na semana passada eu falei disso na Ribeirinha. Quando se vai, vai sempre com a ideia de se voltar. Agora a coisa já muda, não é? Já tenho os filhos, já tenho os netos, não é? Iam. Já. Já tenho seis netos. E agora? Um casal de filhos só. E agora quando vem é só três meses e é sempre bom só três meses para poder ver logo o resto da família, não é? Iam. E vem cá todos os anos? Já há 16 anos que vem cá seguidos. Ora, muito bem. Isso é que eu gosto de saber, é que vem cá todos os anos. Minha amiga, uma mensagem para quem nos vê? Olha, umas boas festas e saúde. Ora bem, e desejo mesmo para si, aquele é o seu marido, está ali, está, boas férias também para si, boas festas. Obrigado. E divirtam-se, está bem? Obrigada. Ora bem, nós vamos fazer mais umas entrevistas, mas para lá, vamos andando. Ora bem, vamos então para este lado, desculpem eu estar de costas, mas pronto, isto é assim, nós vamos andando. Olá, meu amigo, está tudo bem? Está bem, obrigado. Meu amigo já estava a montar e o estaminé. Não era? Como? Já estava a montar e a cadeirinha. Pois está, para sentar. Ora bem, primeiro, para umas perguntinhas muito rápidas. Sim. O seu primeiro e último nome? Manuel Betancourt. Manuel Betancourt, como é que está, meu amigo? Eu estou muito bem, obrigado. Está cá de férias? Sim, senhor. De onde é que veio? Eu vim da Califórnia. Califórnia. Da área de São José. Está muito calor lá, nesta altura? Está, porque está mais do que aqui. Ah, poxa, é natural, mas aqui está é muito abafado. Mas lá, mais o calor é... Um calor seco. Seco, exatamente. É um calor que consegue suportar. Aqui é húmido, aqui transpiramos muito e lá não. Exatamente. Meu amigo Manuel, por quanto tempo é que veio? Cinco semanas. Cinco semanas. Costuma cá vir todos os anos? Todos os anos. Ele do momento é vindo. Agora vem sempre. Todos os anos. Sempre pode, vem cá. Pois, claro. Ora bem. Uma mensagem para quem nos está a ver, então? Uma mensagem, pois, desejo a todos uma... E que passem um verão excelente. Muito bem. Meu amigo Manuel, umas boas férias. Igualmente para si. E vamos nos vindo por aí. Está bem. Muito obrigado. Ora bem. Vamos prosseguir. Fazer agora, vamos até à procissão, porque este ano vai até ao caminho da igreja, que é como quem diz, vai até às covas. Até já. Ora, e cá estamos para o início da procissão, que vai até ao caminho da igreja, numa altura em que já saiu o guião de Nossa Senhora do Guadalupe, e vem a primeira imagem, que também vai fazer parte deste percurso de Nossa Senhora do Guadalupe, e é exatamente essa imagem que nós vamos ver agora a sair da igreja de Nossa Senhora do Guadalupe. Com um dia de muito sol, aqui com um bocadinho de vento, ainda bem, porque senão estaria uma calmaria, que realmente seria mais penoso para quem vai participar nesta procissão. O adro da igreja já está repleto de pessoas. Hoje, este ano, novamente, esta festa tem as quatro filharmónicas da Ilha Graciosa. São vários dias de festa aqui de Nossa Senhora do Guadalupe. Começou na quinta-feira, termina na próxima terça. Há ainda a procissão de Santo Isidro, na segunda-feira, às 19h30, pela filharmónica União Progresso Guadalupe, que vai então até ao caminho das Corelas. A missa, essa, teve a participação do orador Luís Dutra, para quem viu, ano passado, a reportagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres, que fizemos, no Domingo de Santo Cristo, fizemos entrevista a este pároco, que está em Rhode Island, nos Estados Unidos da América. Já agora, um grande abraço para quem nos vê também em Rhode Island. Vai poder ver aqui o seu padre, o padre Luís Dutra. Saem as primeiras imagens de Santo António, é a primeira imagem que saiu. A seguir vem a imagem do Coração de Jesus. Uma vez mais, já tivemos a oportunidade de ver, antes, dentro da igreja, como estão muito bem enfeitados estes andores. Estão simples, mas muito bonitos. A seguir vem a imagem de São José, com gira-só. São várias as imagens que compõem esta procissão, que vai até ao caminho da igreja, ou seja, de encontro a Santa Cruz. Como eu disse no início da nossa peça de reportagem, do nosso programa, esta procissão, a procissão, esta festa, tem esta particularidade, em que pode ir a três lugares distintos. Portanto, para o caminho da igreja, o caminho da igreja recebe a procissão de três em três anos, mesma coisa que para o lugar das almas e para o lugar do pontal. Salvo erro este ano, para o ano seguinte, aliás, no próximo ano, ano de 2017, se chegarmos para o lugar com um vídeo de saúde, estaremos a filmar a procissão que vai para o caminho das corelas. Eu peço desculpa para o pontal, era isso que eu queria dizer, mas já estava a pensar nas corelas, que é a segunda-feira já a procissão. Uma altura em que toca a primeira filha harmónica. Hoje também houve comunhões, aqui no Guadalupe, portanto vamos ver também as crianças que algumas iniciaram a sua profissão de fé e logo atrás vem a imponente imagem que é de Nossa Senhora de Guadalupe. É a segunda vez que esta imagem vem para a rua, a primeira vez é sempre a 24 de maio, na sua procissão de cinco quilómetros até ao monte da Nossa Senhora de Ajuda. Muito bonita esta imagem. Um andor muito bem ornamentado. É uma imagem pesadíssima, é preciso também referi-lo. É, por exemplo, também interessante perceber as pessoas que levam estas imagens. São pessoas, algumas que têm como promessa, por exemplo, nas festas de Santo Cristo, eu sei que é sempre assim, são pessoas que têm promessas e que têm promessa de levar o andor do Senhor Santo Cristo. Por isso são muitas pessoas que estão em redor da imagem, que vão auxiliando também aqueles que vão participando na profissão. Vamos ouvir agora o ouvinte de Nossa Senhora de Guadalupe, executado pela filha harmónica União, e que vão pro resto, se cuidando ou não pensa. Música 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 Então o hino de Nossa Senhora de Guadalupe, numa altura em que também vem o Pálio com os párrocos que fizeram parte desta festa, da homilia, no centro Luís Dutra, de Rhode Island, e depois Sérgio Mendonça, párroco e ouvidor de Santa Cruz da Graciosa, e ainda o padre Machado, durante muitos anos, padre aqui da Ilha Graciosa, mas que também tendo em conta a sua condição de saúde, tem-se recolhido muito, e tem aparecido em momentos pontuais. Bom, e agora, numa altura em que a procissão está mesmo de saída, vamos para o outro ponto de reportagem, que é para exatamente vermos a procissão passar. Até já. Música 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 Se o outro passo já está mandado a ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Bom, estamos no final desta primeira volta da procissão da Nossa Senhora de Guadalupe, que vai agora até ao caminho… Vai percorrendo este caminho da igreja, indo até ali o cruzamento antes das covas para a zona dos Funchais. Bom, vamos agora fazer um curto intervalo, regressamos já já para a segunda parte, onde vamos receber esta procissão do nosso Horda Dupe. Até já! No que toca a construções, a Mellows Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América, em Pibari, a Mellows Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de rios, a Mellows Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellows Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellows Construction. Antes da obra, vem a confiança. Ora, e estamos de regresso depois do curto intervalo para a segunda parte da procissão, que já está a regressar. Vamos ficar então com o restante da procissão de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui pelo caminho da igreja. A Mellows Construction. O que é isso? E vai lá. E vai lá. Então, a procissão de Nossa Senhora de Guadalupe, que uma vez mais muitos são aqueles que vêm a esta procissão. Também numa altura em que é uma festa que antecede ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, é sempre uma semana em que muitos imigrantes vêm para a Graciosa. Muita gente este ano do Canadá. Um tempo extremamente agradável para quem participa nesta procissão. Estou aqui sempre com um fresquinho a acompanhar todo este percurso. Muito bem organizada esta procissão. Aproveitar também este momento para agradecer a todos aqueles que durante a semana nos nossos Facebooks vão agradecendo o trabalho que temos desenvolvido. É um trabalho que é feito para todos. Já o temos vindo a dizer ao longo dos tempos. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos aqueles que lá vão pondo os nossos comentários, lá nos vão mandando umas mensagens privadas, dando-nos, assim, mais entusiasmo para prosseguirmos este trabalho que pretendemos que todos se revejam e que, enfim, que permita, sobretudo a quem não pode vir a estas posições e a estas festas da Graciosa, que permita uma ligação e atenuar até um bocadinho esse sentimento de saudade. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Numa altura que se ouve de fundo a filarmónica Recreio dos Artistas, da freguesia de Santa Cruz da Graciosa, vamos ver se conseguimos chegar até lá para ouvirmos um pouco o som desta filarmónica da freguesia de Santa Cruz da Graciosa. Música 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 Foi então a filarmónica Recreio dos Artistas, numa altura em que o guião desta posição está praticamente a chegar ao largo do Padre Simões Borges. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Foi então o hino de Nosso Senhor do Lupe, será a vez da Sociedade Filarmónica União Praiense. Música 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 Foi a Filarmónica Recreio dos Artistas e a vez da Filarmónica União Popular Luzense da Freguesia da Luz. Música 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 e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. É agora sim a vez da Filarmónica União e Progresso do Adalupense fazer a despedida. A altura em que a imagem do Senhor Lupe regressa novamente à sua casa depois de mais um ano ter-se cumprido este voto de fé, de amor e claro, de muita esperança para o próximo ano que se avise. Música 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 Uma mensagem para aqueles que nos veem, aqueles que infelizmente não podem estar aqui nesta posição, mas para o ano, fazer votos que eles veem. Os votos é que Nossa Senhora Guadalupe continua a irradiar de facto aquele sol que brilha à volta dela, dos seus fiéis, que é que eles tiveram aqui, os que estão longe, que ela continua a interceder por todos os que a ela ocorrem, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua esperança, que o seu olhar de mãe, aliás, todas as Nossa Senhores, o olhar de mãe é sempre cativante, é sempre marcante e, portanto, estes momentos são sempre significativos, que ela a todos chegue longe ou perto e abençoe. Muito obrigado, Sr. Padre Carlos, e a continuação de um bom trabalho à frente da Igreja de São Guadalupe. Bom, então, Padre Carlos Santo, não sei o que é que... Vamos ver se conseguimos falar com o Padre Luís Dutra, que é responsável, é o parco responsável por Rhode Island. Vamos, então, à procura do Padre Luís Dutra. Até já. Ora, tenho junto a mim, Luís Dutra, parco de Rhode Island, assim é que é, não é? Bristol. Bristol. O Rhode Island é o estado inteiro. É o estado, exatamente, Bristol. Bristol, esteve cá o ano passado, como eu referi já na nossa reportagem, para a autora das festas de Santo Cristo, agora vem uma semaninha mais cedo para a festa do Cerro Guadalupe. Exatamente. Meu amigo, é sempre bom vir à Graciosa. É sem pótimo vir à Graciosa. Apanha-se um pouco de tudo desde o bom tempo, o calor, a umidade, este ano muito mais quente do que o ano passado, mas também com o calor da fé, desta gente que faz festa aqui nesta comunidade de Guadalupe. Era isso que eu ia lhe dizer. Eu, aliás, referi, na semana passada, na festa de Nossa Senhora da Esperança, na Ribeirinha, que estava um dia de muito calor, e eu fiz referência na reportagem que estava um calor, mas aliado a isso estava muito calor humano. Foi aquilo que também se sentiu nesta missa e também na procissão. O calor humano, uma fé para a Nossa Senhora, não é? Exatamente. Costumo sempre dizer que o nosso povo português é profundamente mariano. Embora os grandes santuários de Ossozano sejam todos dedicados a Cristo, quase todas as igrejas paroquiais estão dedicadas à Nossa Senhora. Há várias invocações. Está aqui Senhora de Guadalupe. Uma invocação que não é muito comum aqui nos Açores. Há poucas paróquias onde encontramos esta invocação, mas sempre aquela fé, Mariana, Maria, Mãe dos Homens, Mãe de Deus, esta figura maternal que nos acompanha sempre com uma certa proximidade cristã. O que é que podemos dizer a todos aqueles que, infelizmente, ou por questões de saúde, ou por impossibilidade até profissional, não podem assistir a este dia maravilhoso que é de Nosso Senhor de Guadalupe? Olha, uma palavra de apreço para todos aqueles que, enfim, em virtude da sua doença ou de condições de trabalho, etc., não se puderam deslocar cá nos últimos dias. E hoje, sobretudo, este dia grande, a missa solene de festa, em que extravasámos o depósito para a rua, com uma posição algo longa, aqui para a graciosa, mas que é, acima de tudo, um testemunho de fé que nós damos. A comunidade reunida e essa mesma comunidade que vai anunciar a sua fé pelas ruas desta localidade. No mundo cada vez mais, digamos, violento, radical, estes momentos de fé, de aproximação, de união entre pessoas, é fundamental. É fundamental e, mais uma vez, aqui se ressalva uma outra coisa, que é o seguinte, os Açores, embora nós não nos apercebamos aqui dentro, vivendo aqui dentro, isto é um cantinho do céu. Sobretudo para quem anda mais pelo mundo, notamos isso sempre. Isto aqui é um cantinho do céu, onde nós, pela comunicação social, temos conhecimento dos horrores que vão acontecendo um pouco por todo o lado, as entidades turistas e tudo mais. Aqui tudo passa à parte, o tempo passa devagar. É certo que no verão temos sempre as enchentes do turismo e estas festas um pouco por toda a parte. As pessoas nunca estão muito paradas, mas respira-se aqui um ambiente que não os trasterras é algo impensável. Eu costumo muitas vezes dizer, em conversas comigo, nós vivemos no paraíso, só que não damos é o valor muitas vezes. Exatamente. Nós às vezes achamos que chatice está tudo tão parado, tão quieto, precisamos de um certo movimento. Há outros lugares no mundo em que eu acredito que se as pessoas pudessem e soubessem que os Açores existiam, acho que mudariam-se para cá. Muito obrigado, Sr. Padre Luís Dutra, e pode ser que nos vejamos daqui a um ano. Sim. Nunca sabemos. Muito obrigado. Foi então o Luís Dutra, Parco de Bristol, vou ver se não me engano. Parco de assistente. Assistente. Não fala mal, mas é sempre Parco. Está sempre em ligação direta. Vamos para o exterior para as despedidas. Até já. E cá estamos no final dos finais, neste caso do Festas da Graciosa desta semana, porque para a semana há mais. E para a semana não há só mais de um domingo. Não. Nós somos pessoas doidas e vamos fazer todos os dias. É verdade. Isto parece que é gente maluca. Mas é para si. Todos os dias do Senhor da Semana, se é o Santo Cristo, já não é a começar logo na segunda. Ora, mas só para ter uma noção, ainda terça-feira o Aristides e o Hélder vão estar aqui no Guadalupe para atorar a corda, que é a última. Depois, aí sim, começa a festa. Os diários em que vou fazer, todos os dias, um diário do Senhor Santo Cristo, com, aliás, é o terceiro ano consecutivo que o faço. Vamos começar na quinta. Vamos para sexta-feira, onde, inclusive, vamos também gravar a tourada à corda no Corpo Santo. Depois temos o sábado, que vai ter diversas atividades. Ainda vamos para a Praça de Tours, para a Feira Tourina, onde vamos lá estar. Claro, mas ainda vamos filmar. Eu vou dar ali um lamiré da procissão do Senhor Santo Cristo. Tu queres dizer mais qualquer coisa? Diz, Aristides. No Baile do Imigrante, mas isso é na próxima semana. Vamos depois, no domingo, claro, o grande dia, o dia de Santo Cristo, em que, pela primeira vez, vamos ir filmar a missa do Senhor Santo Cristo, que será na Igreja Matriz. Portanto, para além da procissão, do desfile, das entrevistas, vamos ter um vídeo à parte só com a missa na Igreja Matriz. Depois, no domingo, ainda no domingo, ainda vamos ter as marchas, que vão haver, vai vir uma marcha de fora, aqui para o Senhor Santo Cristo. Depois, na segunda-feira, voltamos novamente à carga. Vamos para Monte Nossa Senhora da Ajuda, para mais uma Feira Tourina, e eu farei novamente diários. Portanto, todos os dias vamos ter, eu vou estar a fazer, para além destas coisas que eu estou a dizer, ainda vão haver outras exposições, apresentações de livro, por exemplo, estou-me a recrutar de mais uma edição do livro A Graciosa Ilha, do Zezinho, do nosso conhecido Zezinho da Foto Íris, e outras apresentações, exposições, que eu vou estar lá a fazer. Pronto, na terça-feira, vamos ter a tourada à corda, no Corpo Santo novamente, e outras atividades que eu também vou estar lá a filmar. Na quarta-feira, é o Dia do Baile do Imigrante, que será no Suporco no Marítimo, a partir das 22 horas, estará no Ringo, também vamos lá estar todos, para filmar o Baile do Imigrante. Portanto, é uma semana intensa de trabalho, mas que vai, vai-nos dar muito trabalho, vai-nos cansar um bocadinho, sobretudo a mim, que vou estar a fazer os diários, mas que é com todo o gosto. Estes diários, como é óbvio, têm que ser montados, têm que ser editados, farei os possíveis para que, pelo menos até às 3 e pouco da manhã, estou a ser que isto vai ser complicado, mas até às 3 e pouco da manhã, estejam a ser publicados na internet, porque obviamente não serão diários de 30 nem 40 minutos, serão no máximo 15 minutos, serão mais rápidos de publicar. Portanto, eu vou tentar, num relógio contratempo, tentar por essa altura, mas também não vou aqui me comprometer com tanto. De qualquer forma, no dia a seguir, será sempre publicado o diário. Está tudo dito. Também aqui, quanto à Festa da Nossa Senhora de Guadalupe, as pessoas estão aqui agora para mais uma arrematação, para dar aqui uns troquezinhos à igreja, onde está o nosso amigo José Guiara, como sempre é sempre requisitado para estas andanças das arrematações, porque eu tenho uma voz, meu amigo, que se ouve daqui até à luz. Depois, vai haver também um concerto à noite, salvo eu, os Onda Jovem do Feial, porque existem os outros Onda Jovem, mas são do Feial. E amanhã, vamos ter mais coisas. Uma fadista. Ah, esta noite. Amanhã, amanhã, segunda-feira, ainda vai haver uma fadista. Portanto, para quem quiser, o Aristides vai estar lá para filmar e fazer entrevista e fazer isso tudo, porque realmente é muito importante este... Este... Este Aristides, tira-me o juízo. Esta componente do fado, porque se perdeu um bocadinho, também nas festas de Santo Cristo, tinha sempre uma noite de fados, que era o domingo, e perdeu-se um bocadinho. Portanto, mostrando de parabéns, toda a comissão de festas de Nossa Senhora de Guadalupe, uma vez mais, vão organizar uma excelente festa. Está tudo dito, quanto da minha parte, a parte do Aristides, o Hélder não pôde estar hoje presente nas filmagens, mas vai estar nas próximas, cada vez com mais força ainda. Nós despedimos-nos este ano da festa de Senhora de Guadalupe, para regressarmos no próximo, se Deus quiser, e se Nossa Senhora de Guadalupe também nos ajudar, sobretudo para até o 24 de maio, que é quando esta imagem volta a sair aqui. Meus amigos, um grande e enorme abraço, pode-nos sempre acompanhar no canal Arte Medina, no Youtube, em youtube.com.br Arte Medina 1959, pode também sempre acompanhar as notícias diárias, sempre atualizado, do que é que se está a passar na Graciosa, na TC.f, em tcf.blogs.sep.pt, e também no nosso meu canal, na GRW TV, com o código 171889. Nós estamos aqui para lhe servir. Um grande abraço, e olha, e até terça-feira com o Festa Brava, que é hoje TG Welder, mas até à próxima quinta-feira, com os Diários de Santo Cristo. Até lá! Este programa tem o apoio de Melos Construction. Antes da obra, vem a confiança. Com a GRW Personalized, na Ilha Graciosa, o seu desejo é uma ordem.